Eu sei que normalmente eu faço uns unbox meio toscos, mas esse aqui vai ser o mais tosco de todos os que eu já fiz até agora, porque o Wii U que eu comprei foi o Wii U que vem com Mario Kart, tá? Mas eu queria o Skylanders, mas eu não tava querendo o console branco, então eu comprei, eu queria os dois jogos, o Mario Kart e o Skylanders, o Mario Kart veio ali pra quem viu o meu unbox, já veio com videogame, e o Skylanders quando eu pedi pro vendedor, eu não queria o Skylanders que vinha naquela caixa verde, tá? Por causa desse boneco aqui, que ele é azul, esse boneco ele só vem dourado, tá na versão do bundle branco do Wii U, que é o Wii U Skylanders, Swept Force, então esse é um unbox que ele não tem caixa, não tem unbox pra abrir, certo? Quanto mais embaixo dele vem o papel, ele vem normalmente preso, mas pra facilitar eu já tirei, tá? Pra facilitar, pra facilitar a vida, o unboxing já desprende ele da caixa. Então vamos lá, aqui o manual, né, do portal, como ligar sobre os bonecos. Manual de instruções, tá? Também vem, com as três cartas, com os poderes iniciais deles, e atrás o logo, Skylanders. O que mais que vem? Vem, vou mostrar separado. Vem os adesivos, e aqui embaixo dos adesivos tem um código, que é pra você cadastrar ele no seu jogo de celular. No caso, eu jogo aqui o Lost Island, então eu já coloquei eles no meu jogo. Eles estavam bem na frente, eu empurrei pro fundo, que é pra não mostrar o código, mas vem... Os três bonecos vem com o adesivo, e o código. O Ash Buckley é azul, tá vendo? Por isso que eu não peguei o jogo normal, né, como eu vi que o cara tinha a venda, o outro bundle. Aí, como algumas pessoas pedem desconto, né, elas me vendem só consoles, tiro o jogo. Então ele conseguiu pra mim, com um desses compradores, o jogo separado. Vem aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Eu vou assistindo aqui, a praça Mi, enquanto eu tento desdobrar esse trem. Tá tudo escuro, mas eu consegui segurar aqui. Aham, Skylanders, Swap Force. Tem aqui os personagens. Se eu não me engano, esses são de magia, sim, são de magia. Aqui são os personagens de água, são todos os bonecos de água. Lembrando que esses dois da ponta são o Swap. Aqui embaixo, você acha os de tecnologia, ou os de máquina. Aqui é o Magna Charge, vou ver se eu acho depois. Esses aqui são os de pedra, os dois Swap, e os outros comuns, esses não trocam. Aqui você vê os de fogo, né? O Blast Zone é um que veio, tá vendo ele? Aqui é o Swap. O Blast Zone é outro Swap que veio. Aqui são os morto-vivo. Aqui são os de grama. a Elfa Ninja que vem com o jogo esses dois são os dois swap de grama, né, quer dizer, de vida e por último aqui tem os de ar, né, os dois swap e o restante da coleção então tá aí um pôster, que você pode colar aqueles adesivos no pôster, onde você quiser pronto deixar junto com a bagunça aí aqui como esse aqui é um jogo que vem dentro de um bundle junto com um console ele não vem com código PIN, tá só registrando provavelmente o I.U. dele pra ter algum PIN aí vamos foi feita a leitura Skylanders swap first vou guardar a caixa enquanto isso vou pagando a deck de vision vamos já colocar o restante da caixa na mesa que a gente vai precisar, tá esse aqui é o portal do poder no caso esse vem com um cabo USB o portal é compatível o portal, tá é compatível com o Nintendo Wii Wii U o Playstation 3 o Playstation 4 o Xbox One e o Xbox 360 o portal os bonecos também são compatíveis com o 3DS mas o jogo cada jogo é próprio pra um videogame, tá o pacote inicial vem com 3 figuras vamos ver se eu consigo tirar aqui já E... E... Lembrando que essa daqui, ela não é Swap Force, mas esses dois são Swap Force. Eles têm um ímã na cintura e encaixam. Você pode tirar e tirar e acabar colocando esse cara aqui no corpo do outro. E tcharam... Essa novidade dos Skylanders, dessa vez eles trocam. Swap. Trocou. Então, a gente ainda não colocou o portal. O portal tá aqui. Vamos apertar e ver o que acontece. Ó, antes de começar, tem que colocar o portal. Então, beleza. Conectou? Modo história, claro. Vamos começar com a história dos Skylanders. Que lá eu fiz pra testar. Vamos começar. O portal acendeu. Eu vou apagar a luz pra gente dar uma olhadinha. Vamos olhar aqui no Gamepad. Saludações, mestre do portal. Eu sou Ian. E vim aqui para guiá-lo em sua grande jornada. Bem-vindo às Skylands. Um mundo mágico de maravilhas e aventuras. Protegido pelos maiores heróis já conhecidos. Os Skylanders. Há muito em meu dever cuidar dos Skylanders e guiá-los. Porém, essa tarefa foi dada a você. E agora, você encontrou a Swap Force. A Swap Force era uma equipe especial de Skylanders, cujo dever era defender as Ilhas das Búveis. Lar de um vulcão mágico. A cada cem anos, quatro criaturas ancestrais conhecidas como os Elementais combinam o seu poder no vulcão. Criando uma tremenda erupção que reabastece toda a magia das Skylands. Porém, onde há grande magia, há também grande perigo. Durante a última erupção, que estes Elementais foram atacados por servos das trevas. Na necessidade, os Skylanders vieram ao resgate. Após uma grande batalha, os heróis foram presos no topo do vulcão. Sem poder fugir da erupção, a energia mágica da explosão deu aos Skylanders um novo poder sem saturnal. Transformando-os na Swap Force. No entanto, a explosão também nos mandou para a doze das Skylands. Até você. E bem agora, as Skylands precisam da sua ajuda. Uma grande aventura de aguarda-mestre do portal. Veja! Testemunhe a erupção do Monte das Nuvens. Maravilha, magia e aventura lhe aguardam. Ah, tenho que te dizer, Hugo, que vai ser sensacional. Eu sei, Flynn. Você está prestes a testemunhar uma coisa que não é vista por ninguém há cem anos. Não é? Até comprei este chapéu legal de vulcão. Aquilo é o Flynn. Venha. Vamos lá, Kali. Sentindo a minha falta. Na verdade, eu não acredito que vou dizer isso. Mas eu... Ah, meu chapéu! Vem aqui! Valeu, chapéu legal de vulcão. Vá em segurança. Oh! O que foi isso? O que foi isso? Ufa! Devo estar ouvindo coisas. Por um instante, achei que soava como... Uma galinha gigante! Isso é um chapéu legal. Ah! Bem, não exatamente. Digo, eu conheço. Mas... Ah, não! Nos encontraram! Escute. O meu lar está em perigo. Se realmente conhece os Skylanders, precisa me ajudar. Bem, eu deveria estar de férias, mas também não consigo dizer não ao perigo, então... Ok, o perigo venceu. Para de que lado vamos? Para dentro do vulcão. Não podemos perdê-los. Devo ser honesto. Isso não é o que eu estava pensando. Está tudo bem. Eu sei o caminho. Confie em mim. Bem, está bem, mas é melhor se segurar, raposa Estou prestes a ficar seriamente sensacional Bum! Para cima! Olá, raposa, realmente não sei onde estou indo Chegou a hora, mestre do portal Vou escolher aqui um Skylander Vou colocá-lo no portal Oito patas normais Certo, os Skylanders estão aqui Bum! Você vai ver o espetáculo Trelas de dragão? É um Skylander de verdade Não acredito que você está aqui mesmo Cuidado! Vou tirar ele do portal Tiro ele do portal Tiro ele do portal Coloque seu Skylander no portal Vamos tentar agora outro Skylander Esse é de fogo Como a intenção aqui não é jogar Vamos tirá-lo Vamos ter que manobrar para escapar Tirou Ah, pareceu um Chomp Essa aqui não tem nem um Skylander Por último Vamos colocar aqui A Ninja Elf Vamos colocá-lo no portal Ele é de grama Ela está com o chapéu que eu peguei no primeiro Mas então Você tira do portal E aí você coloca No portal Tira do portal